Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha o retireiro em final, olha o Hervé Olha o Hervé Velhos tempos O pedal de hoje tem rio só Pô, tá quietinho, cara Não, o Márcio nem se arriscou Olha só Deixamos o carro em casa E olha aí o que a gente devia enfrentar O ciclista é isso Não adianta Pode estar em casa no computador, na internet Nós estamos aí, curtindo a vida Fazendo o que é de melhor Dá um alô aí, Caurem Alô, Pinho Estão pensando o que vão fazer Não ajuda aí, gente Alguém pode me ajudar aqui? Aqui tá muito ruim pra passar Mas é melhor do que na leve lá Caramba, rapaz O velho dando aula pra turma Nem o pé no chão colocou, rapaz Caramba 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 Obrigado.